Hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar body splashes que super combinam com os hidratantes paixão. Gostou da dica? Então, continua assistindo aí! Pois bem, eu trouxe aqui alguns body splashes que combinam com alguns hidratantes da paixão, inclusive com alguns dos hidratantes paixão que eu tenho. Eu não tenho todos, eu tenho somente alguns, tá? Então, eu trouxe aqui pra te mostrar. Eu achei essas combinações muito gostosas e eu não podia deixar de trazer e compartilhar aqui com você. Tá gostando da proposta? Então, já deixa você aqui embaixo antes que você esqueça. Eu vou começar por esse daqui, que é muito clássico. Infelizmente, esse hidratante da paixão, ele saiu de linha, mas se de repente você tem ele na sua casa e você tiver esse body splash que eu vou te mostrar agora, ou mesmo que você não tenha o body splash, mas você tem o hidratante, compre o body splash e faça essa combinação na sua casa, tá bom? Então, o hidratante descontinuado pela paixão, infelizmente, é esse daqui, ó, o paixão radiante. Eu amo esse cheiro, ele é muito gostoso. Ele é bem floral, ele é bem ajasminado. É delicioso. Ele tem uma pegada sabonetada. Muito, muito, muito gostoso mesmo. E qual é o body splash que combina com essa delícia aqui, ó? Qual é, qual é? Na verdade, não é um body splash, mas é um body spray. Mas fazem o mesmo papel, então eu vou chamar de body splash, tá bom? É esse daqui, ó, o Linda da Boticário. Como eu disse, ele não é um body splash, ele é um body spray, mas ele faz o mesmo papel do body splash. Qual é o mesmo papel? Borrifar. Basicamente é isso, tá? Quando cai aquela névoa, quando você borrifa, entendeu? Então vamos chamar ele de body splash. Sem contar que ele é bem mais barato que os próprios body splash da Boticário. E a Boticário não tem body splash do Linda. Mas temos aqui o body spray, ele é bem baratinho. Ele não chega nem a 40 reais. Às vezes ele tá em promoção por 19 de novembro, então vale a pena você investir nele, tá? Eu vou esprear um pouquinho aqui na minha mão. Ele é muito gostoso, muito gostoso mesmo. E ele é forte, não pense que por ser um body spray ele é fraquinho. Porque ele não é, às vezes você pode olhar ele assim na loja e não dá nada por ele, achar que ele não é por ruim, acha que ele não projeta, que ele não fixa, que ele não é cheiroso. Mas ele é bem cheiroso, tá? Vá até a loja mais próxima aí da sua casa e simplesmente só sinta o cheiro. Então essa combinação aqui, ó, fica simplesmente uma delícia. Outra combinação que eu trouxe aqui pra você, talvez você vá olhar essas combinações e dizer, Ai, não tem nada a ver. Mas tem. Tem, eu garanto pra você que tem. Eu vou procurar deixar as notas aqui embaixo, na fitinha, tanto dos hidratantes quanto dos body sprays e dos body splash, tá bom? Então vamos começar com esse hidratante aqui, que é o Paixão de Framboesa Negra, que tem cheiro de sorvete. Ele apareceu num vídeo aí, foi no vídeo em especial Dia dos Namorados, eu vou deixar linkado aqui em cima pra você conferir depois. Ele me lembra basicamente sorvete. Imagina fazer um sorvete com framboesa negra, aquela framboesa bem docinha, bem madura, com calda, aí coloca coco, coloca creme de leite, coloca também leite condensado, dá isso daqui, é muito cheiroso. E qual é o body splash que combina com ele? Também é da Boticário. Esse já é um body splash mesmo, não é body spray, tá? Que é o Ameixa Negra. Hum, 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 que delícia que isso daqui fica. Esse hidratante, ele não é tão intenso, ele é bem docinho, lembra a sobremesa, ele não tem tanta intensidade. Mas aí se você vir com esse body splash aqui, quem tem ele sabe? Ele tem muita intensidade, ele é muito intenso mesmo. Ele é bem frutado, ele é bem acharotado, é delicioso, ele é sexy, ele é sedutor. Então combina esses dois aqui, combina que tu vai ver a delícia que a tua pele vai virar, eu garanto pra você. Outra combinação que eu trouxe aqui, e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri